Desgovernado atingiu veículos que estavam estacionados em uma rua de Auruoca. O carro bateu em outro veículo e com um forte impacto acabou atingindo aí um terceiro carro. Um boletim de ocorrência foi feito e mais informações sobre feridos. Não há, e você que vai vendo aí, não há informações sobre feridos e nem teria acontecido o acidente aí. Ocasionado.